E a destinação do lixo em Aracatuba é uma novela longe do fim, viu? Na semana passada, você viu aqui no SBT Interior que a CETESB arquivou o processo de licenciamento ambiental do polêmico super aterro sanitário. O problema é que o lixão da cidade tem apenas nove meses de vida útil. Quando o assunto é destinação do lixo doméstico, a longo prazo em Aracatuba surgem várias questões. A principal delas é até quando o espaço destinado a ele, que já existe há mais de 15 anos, vai suportar a quantidade de resíduos. O aterro sanitário de Aracatuba, que recebe 180 toneladas de lixo por dia, está com os dias contados. A licença dele vem sem abril do ano que vem, ou seja, daqui nove meses. E por enquanto, a prefeitura só pensa em uma solução para resolver esse problema. Estamos trabalhando já faz dois anos, praticamente, com a hipótese de podermos ampliar a vida útil do aterro municipal de Aracatuba, expandindo ele para uma área que hoje forma parte da área de triagem, área administrativa, áreas de depósito do aterro sanitário. Mas a prefeitura encontrou uma pedra no caminho para iniciar a ampliação do aterro sanitário. A ANAC, que é a agência que regula o tráfico aéreo no Brasil, considera que uma aterro a menos de nove quilômetros do centro da pista pode complicar a operação comercial. Hemos enviado ofícios para o DAESP para nós demonstrarmos claramente que nos últimos dez anos, e neste aeroporto não teve nem incidentes e muito menos acidentes com fauna ou com aves na região de Aracatuba. Caso a implantação não dê certo, a prefeitura estuda a ideia de fazer o chamado transbordo, quando existe um convênio com outra cidade e o lixo é enviado para o aterro de lá. Essa pode ser uma alternativa, já que o Centro de Gerenciamento de Resíduos, um empreendimento particular que receberia lixo de 31 cidades da região, não vai sair do papel. É que o super lixão divulgado em 2013 gerou muita polêmica, porque o terreno fica no bairro da Prata, uma área de produção agrícola. E os moradores fizeram várias manifestações contra o empreendimento. Eles alegam que o cultivo de alimentos e uma nascente próxima ao local seriam prejudicados. A gente usa, bebe essa água, a gente fez um trabalho, tem vários poços em volta do empreendimento, que o projeto não consta, que é utilizado pela população todinha. Ficaria a 500 metros da minha casa. Eu da minha cozinha, almoçando, eu ficaria avistando os caminhões de lixo. Então, de quando começou isso daí, eu estava desesperada. Permitir que se instale um aterro aqui é cometer um crime ambiental, porque além de ter o problema das nascentes, que é uma região que fornece água para o abastecimento de Aracatuba, existem centenas de famílias de produtores. São quatro associações de pequenos produtores rurais ao entorno desse local. Há dois anos, o Ministério Público entrou na briga a favor dos produtores rurais para impedir que o novo aterro fosse implantado. Recentemente, uma liminada do Tribunal de Justiça de São Paulo fez a CETESB arquivar a licença ambiental que seria concedida à empresa responsável pelo Centro de Gerenciamento de Resíduos. No ano passado, uma lei municipal também foi aprovada e impede a instalação de aterros sanitários no bairro rural da Prata e Água Limpa. Notícias que trouxeram alívio para os moradores do bairro, mas esse problema vai ficar para a próxima administração. Enquanto isso, um hábito simples pode desafogar o aterro. Se eu separo na minha casa, eu já estou contribuindo em grande parte, com uma fracção enorme, no que vai chegar futuramente aqui. O meio ambiente agradece e a cidade de Aracatuba agradece. Com relação à decisão da CETESB de arquivar o pedido de licença para a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos no bairro da Prata, a Estre Ambiental, que é a empresa responsável pelo projeto, não quis se manifestar. Obrigado.